O árbitro, Gabriel Murta, que segundo a Federação Mineira Policial Militar, foi até o vestiário e pegou a arma. Ele apareceu sendo contido pelos auxiliares. Com medo, o agressor fugiu e como não havia policiamento na partida, ninguém foi preso. A partida entre Amantes da Bola e Brumadinho era válida pela Liga de Futebol Amador de Brumadinho. Segundo o presidente da Liga, Valdemir de Castro, reservas e o técnico do Amantes da Bola invadiram o campo para cobrar a expulsão de um jogador adversário, depois de uma jogada considerada violenta. Um jogador do Amantes da Bola teria então agredido o árbitro com um tapa e um chute. O árbitro, Gabriel Murta, que segundo a Federação Mineira Policial Militar, foi até o vestiário e pegou a arma. Ele apareceu sendo contido pelos auxiliares. Com medo, o agressor fugiu e como não havia policiamento na partida, ninguém foi preso.